Já começa o vídeo deixando o like aí, porque hoje nós vamos reagir a partos cesárea. Ai meu Deus. Até eu tô com receio, mesmo eu separei os vídeos pra mostrar pro William, são tensos, então se você é sensível, a gente vai colocar todos os vídeos no preto e branco e tal, pra não ter nenhum problema, mas pra gente, quem tá vendo, não tá no preto e branco. Pra quem viu, o primeiro vídeo foi reagindo a partos normais, eu já não tinha gostado muito da situação, porque, pra quem não sabe, tipo assim, eu não curto muito cirurgia, eu não curto muito sangue, eu não curto muito mexer no corpo, sabe? Então, eu já me incomodei um pouco com os partos normais, então eu acho que esse vai ser mais complicado. Esse é mais tenso, porque a cesariana, ela tem mais sangue do que o parto normal. Ah, mas tu não tem uns vídeos com muito sangue, né amor? Peguei a cirurgia, cara. Então vamos começar, eu peguei partos de youtubers famosos, tá? Tem uma só que não é. Então vamos para a primeira. Esse aqui é um parto que eu vi na internet. Esse tá sem som, por causa do direito autoral, ok? O parto da cesariana, primeiro aplica anestesia. Então aqui, ó, estão aplicando anestesia epidural. Epidural, epidural. Daí agora ela tá fazendo a marcação na pele. Ai, cara. E ela tá cortando. Você não vai olhar? São cinco camadas de pele que corta. E tá saindo neném. Meu, tu já começou com o pior? Ai, eu não acredito. Esse é o pior. Eu não acredito? Cara, não tinha borrão, não tinha nada. E eu acelarei bastante o vídeo. Ai, meu Deus. Ai, gente, é tenso, tá? Ah, mas o bebezinho saiu, ó, bem lindinho, bem branquinho. É, o bebê não saiu. Tipo, com uma proteçãozinha, né? Dizem que ele sai com uma... Ele não saiu sujo de sangue. Nossa, mas caraca, velho. Esse foi bem rápido, porque foi tenso, tá? Nossa, cortando ali a barriga, cara. Meu Deus. São cinco camadas de pele que é cortado na cesariana. E depois eles tiram ali o neném do útero, né? É, eu achei que foi bem tranquilo a parte de tirar. O bebezinho saiu bem limpinho e tudo mais. Só que eu não gostei muito de ter visto ali fazendo corte. Eu achei meio pesado, assim. Então agora a gente vai pro parto do Lucas Lira. Que é um dos partos mais vistos do mundo. É, eu ia falar. Eu acho que é o parto mais... De parto é o parto mais famoso do mundo. Do mundo. Eu não sei o que aconteceu, que esse vídeo dele, tipo, viralizou tanto. Eu acho que tem mais 100 milhões de views esse vídeo do parto. Então vamos lá pro parto. Esse é com áudio. Eles estão, tipo, emocionados. Daí que na hora que ele usa, eu acho que uma escápula pra tirar o neném. Vamos com a mão. Vamos com a mão. Com a mão. Cabeça. Nossa, mano. Quanto sangue. Ali foi o momento que o neném nasceu. E até no vídeo original ela fala, obrigada, senhora. Ela tava super nervosa porque ela tava tentando o quarto normal. Ela não conseguiu. Foi pra uma cesariana. Nem pelo que eu vi, ela tava com medo da cesariana. Ela tava com muito medo. Eles dava pra ver que eles estavam super, tipo, nervosos, assim, né? Mas eu achei... Cara, tipo assim, olhando agora entre os vídeos de parto normal e cesárea. Cara, meu Deus. Cesárea é muito pesada. Eu acho também. Meu Deus. Eu acho que se a Morgana fosse fazer uma cesárea, eu iria ter que ficar olhando, tipo, 100% do tempo pra ela, sabe? Porque, meu Deus, se eu visse um corte, um sangue bobear, eu ia ser aquele pai que desmaia no meio da cirurgia. Você já desmaia agora, meu filho da cirurgia. Meu vida, mas olha, é que eu juro, eu fiquei meio embrulhado. Agora, o próximo parto é o parto da Maru, do blog das irmãs. Ela mostra bem detalhado, mas como que é uma cesárea, tá? Eu achei bem legal o vídeo dela. Ela também tava preensiva. Ó, eles tão riscando a barriga pra fazer o corte. E agora nasce a neném. Ah, mas esse daí não mostrou muito. É que ela cortou a minha parte. Ó, é que a neném nascei. A neném nasceu dormindo. Nasceu dormindo, pecado. Eu não queria que me tirasse. Agora a neném chorou. Mas tu viu como ele saiu limpinho? Ela, uma menina, né? É, o negócio que me chamou a atenção nesse parto aqui não foi nem a questão do parto, mas o que me chamou a atenção, não sei se tu percebeu, mas tipo assim, o bebê saiu e foi direto pro colo da enfermeira. Tipo, não botaram perto da mãe, não deixaram a mãe ter contato com o bebê. Pode ser que foi por algum motivo ou porque o médico dela fazia assim. A gente não sabe, mas eu achei meio esquisito, assim. Eu queria ver o neném. É, pelo menos mostrar pra mãe, né? Tipo, ir ali, botar do lado da mãe, mostrar pra mãe. Então eu acho que... Foi mais frio, né? Muito frio, eu achei. Mas eu achei legal que ela gravou bem detalhadinho, assim, o parto. Próximo parto, que é o parto da Tassielia Alcoleia. Ela fez o parto aqui. Tava com duas voltas no pescoço do cordão umbilical. A neném nasceu. Que coisa mais linda, tio. Ó, o médico é querido, cara. Ela ainda não chorou, tá vendo? Ó, a dor. Eita, abriu o berreiro. Mas olha como ela nasceu mais com a pele linda. Branca, né? Tipo, parece que tem um negócio, assim, branco que protege a pele, né? E vê que nasce com muito e vê que nasce com pouco, depende, né? Mas essa daqui também não veio com muito sangue, né? Não veio muito sangue. Na verdade, sim, cara. De todos, quando chega na par do sangue, o pessoal borra. Só aquele primeiro vídeo lá que não. Aqui lá mostrou cortando e cortando legal, cara. Então, vamos para o próximo. O próximo é da Mari Maria. Foi recente, foi mês passado o parto dela. E ela passou mal com a anestesia da cesárea, tá? Ela começou a ficar tonta. E é muito comum as mães desmaiarem. É muito comum passar mal até ter vômito. Dizem que dá enjoo, né? Dá enjoo e tal. Então, isso é muito comum na anestesia. É um... Como é que fala? É um efeito. Sintoma, né? É um efeito. É um efeito da anestesia. Então, ela tava meio bem nervosa, tá? Você tá bem? Você vomitou? Você vomitou? O que foi? O que foi, né, né? A idade é que ela tá bem eufórica, assim. Com medo, né? É, parece que ela tá com um pouco de desfeito. Ou ela, tipo, tava evitando isso falar por causa de um enjoo, tá, mano? Tem, morra. Tem, morra. E aí, se nasceu becando. Olha só, ai, que legal. Parece um sapinho, né? Tipo, saindo assim, a pose. Ó, esse aí eu achei legal. Apesar de ter sido uma cesárea, ela tinha, tipo, deu pra ver um plástico na frente dela. Tipo, o médico pegou e colocou, assim, tipo, no plástico. Deixou ela, pelo menos, ver o próprio filho. Então, eu achei bem legal. Aquele outro parto foi muito frio. Porque, por exemplo, tiraram o bebê, deram pra enfermeira limpar e tal. E botaram a manjedourazinha. E a mãe não viu nem a criança. Manjedoura, mãe. Manjedoura é Jesus Cristo. Ah, manjedoura. Manjedoura é lá no meio das palhas onde Jesus Cristo nasceu, meu filho. Era aquilo ali, ó, bercinho. Comenta aí qual parto que você nasceu. Eu sou mais do parto normal pelos vídeos que a gente assistiu no outro vídeo. Porque eu achei, assim, é sofrido? É. Dói? É. Só que, cara... É muito mais natural, né? Na verdade... E não tem o corte ali. Eu não gosto de o corte. Não é uma cirurgia de fato, né? Eu não gosto de o corte. É, e não é uma cirurgia de fato, né? Mas seja o que Deus quiser, né? Eu acho que a cesárea tá aí pra isso. Pra ajudar quando não é possível ter um parto normal, ou quando tem um risco, ou quando acontece alguma coisa com a mãe. Pra prevenir que aconteça alguma coisa com a mãe ou com o bebê, a cesárea tá aí pra ajudar, né? Mas é muito louco. Porque, por exemplo, sim, tipo, a minha mãe, ela fez... Ela tem quatro filhos. Os três primeiros foram parto normal e eu fui cesárea. E a minha mãe ama cesárea. Tipo, ela amou fazer uma cesárea. E eu conheço muita mulher que fez cesárea no primeiro filho e nos demais quis ter parto normal. Então, eu acho que é muito do gosto e do perfil da pessoa. Então, é isso. Comenta aí se não está de parto normal ou cesárea, deixa muito like aí no vídeo. E agora, o meu marido está preparado pra assistir qualquer um dos meus partos. Mais ou menos. Não sei se estou muito preparado, meu. Tchau. 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 Tchau.